California Racing essa promoção são feitas normalmente duas vezes por ano uma no primeiro semestre que é nessa época, janeiro e fevereiro e a outra quando acaba um grano então, pra esse primeiro semestre é a única promoção depois se você não aproveitar agora só vai ter no outro semestre o preço que vai sair essa semana, eu fiz um levantamento com certeza vai ficar abaixo do preço de custo da jaqueta olha, o preço da jaqueta, como ele falou que vai ficar abaixo de custo, tá quanto? uma jaqueta hoje está custando 795 mil 795 mil cruzeiros uma, só que você vai chegar aqui vai comprar uma e vai automaticamente faturar outra, não é isso? então é o seguinte, lembrete pra você que vai viajar, essa jaqueta aqui realmente super protege de qualquer frio, tá? é a única jaqueta que realmente é a prova de frio, não é, Coy? e pra você que vai ficar no Brasil compra agora pra aproveitar e usar no inverno desse ano, não é? e tem também promoção de camiseta? a camiseta está saindo 195 mil agora não é qualquer camiseta é uma camiseta com uma área de super qualidade e bordado eletrônico feito por disquete de computador não é isso? agora 195 mil, uma você comprando duas, a terceira é de graça olha só que maravilha faz o seguinte, corre pra cá a promoção vai até quarta-feira mas como tem muita gente esperando essa promoção de repente acaba então até quarta ou fim de estoque você tem que se apressar domingo só no shopping Ibirapuera piso Jurupis que a partir de segunda-feira também tem na rua General Osório 711 e no Golden Shopping São Bernardo do Campo telefone 223 8513 California Race aproveita que é só dessa vez